E aí, pessoa! Tudo bem? Eu sou o Paulo Ozaki do Agro Resenha Podcast e vai ser aqui, desse meu cafofo, onde eu gravo todos os episódios do podcast aqui, que no dia 23 de fevereiro eu vou transmitir o webinário Como Se Tornar Uma Referência no Agro com o podcast, fazendo isso aqui que eu faço. Nesse dia aí eu vou mostrar como produzir, distribuir e monetizar o seu podcast. O podcast é a mídia que mais cresce no mundo e eu vou te falar, é uma das melhores para você se tornar uma referência mesmo na sua área de atuação. Esse webinário é totalmente gratuito e vai ser online, vou distribuir pelo meu canal do YouTube e você pode fazer a sua inscrição aqui nessa caixinha que está aqui do lado. Depois de você colocar o seu nome e o seu e-mail, você vai receber lá no seu e-mail um e-mail de confirmação. É só você confirmar lá que você já está inscrito no nosso webinário, tá certo? Ó, cara, se você tem conhecimento na sua área de atuação, se você estudou muito o que você faz hoje, trabalhou demais, você com certeza pode se tornar uma referência com o podcast, especialmente se você não gosta muito de câmera, como era o meu caso. Tá certo? Então te encontro lá, forte abraço pra você e se chover, não precisa moer a horta não, hein? Tchau, tchau.